Olá, sejam bem-vindos ao curso Autodesk Maia 2012. No curso, faremos um tour pela interface do Maia 2012. Entenderemos suas funcionalidades e aplicações em uma produção real. Vamos falar um pouco sobre o conceito de computação gráfica e o mercado de trabalho. Ensinaremos como fazer um bom fluxo de trabalho e as etapas de produção de um projeto. Já no software, mostraremos como configurar e criar um projeto corretamente. Falaremos sobre as opções de manipulação de vistas, opções de hierarquias, grupos, parentes, etc. Discutiremos tipos e opções de criação e manipulação de objetos no Autodesk Maia 2012. Assim, você estará preparado para continuar seus estudos em modelagem. Computação está ligada a imagens geradas através de computadores. CG e CGI são as abreviações para computação gráfica e imagens de computação gráfica. CG, literalmente, refere-se a qualquer imagem ou série de imagens que é gerada por um artista em um computador. Porém, o termo usado nas grandes produtoras é o CGI, para se referir a gráficos 3D e não para as imagens criadas usando imagens 2D em programas de pintura como o Photoshop. A maioria dos softwares de edição 2D são baseados em bitmap. Enquanto todos os softwares 3D são baseados em vetores. Os programas baseados em bitmap criam uma imagem como um mosaico de pixels, preenchido um de cada vez. Software baseados em vetores criam uma imagem como uma série de instruções matemáticas. Este método é muito mais poderoso para a criação de gráficos e está por trás de todas as imagens impressionantes que você já viu em filmes, videogames e assim por diante. Próxima aula falaremos sobre criação e aplicação de um bom fluxo de trabalho, para manter nossos projetos organizados e no prazo... ... ... ... ... ... ... ...